Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode desfocar prévias de alguns aplicativos aqui na aba recente do smartphone Poco X5 Pro. Pode ver, eu não consigo ver aqui a opção de galeria, está desfocado, diferente das outras abas. Eu vou mostrar para vocês como você pode desfocar a prévia de alguns aplicativos na aba recente desse smartphone. Você vem aqui em configurações, aí aqui você vem na opção tela inicial e aqui você vem nessa opção desfocar prévias de apps. Pode ver, eu selecionei aqui a galeria de fotos e também a câmera. Você também pode selecionar outros aplicativos que você quiser. Eu vou selecionar aqui esse jogo e vou desativar aqui a opção na galeria de fotos. Agora eu vou voltar aqui, pode ver que agora eu consigo ver a prévia da galeria de fotos, mas não consigo ver o jogo que eu selecionei. Eu vou abrir o jogo, vou mostrar para vocês. Aqui está o jogo. Vou voltar aqui. E pode ver, o jogo está com a prévia desfocado e a galeria de fotos não está mais. É essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode desfocar a prévia de alguns aplicativos aqui na aba recentes no smartphone Poco X5 Pro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, veja mais dicas desse smartphone aqui em nosso canal e se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Caso você queira comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.